Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Macinho Sensação Juntamente com toda a sua equipe passou pelo momento pra lá de assustador Dentro de um avião quando ele já estava no ar E ele desabafou nas suas redes sociais falando tudo o que aconteceu Mas antes de ver o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, o cantor Macinho Sensação juntamente com sua equipe Passou pelo momento pra lá de assustador Isso porque ele está no Amazonas pra fazer um show na cidade de Japurá E ele estava saindo de Manaus até essa cidade E aí quando ele subiu no avião, chegou lá O avião apresentou problemas no trem de pouso, velho E aí Macinho Sensação acabou desabafando sobre toda essa situação Bora minha galera de Japurá, os seguidores, rapaz Já de Japurá, eu estava partindo pra aí já Desde 9 horas da manhã que a gente estava aqui no aeroporto esperando Pegar voo pra partir pra aí, pra fazer o show aí hoje Mas quando a gente subiu, pegou o voo Aí o avião botou todo novo pro aeroporto A gente não sabe por que, não tem informação ainda Se é por causa de peso O que está chovendo muito na região Aí vamos procurar saber aqui pra ver o que vai acontecer Se a gente vai, pra gente seguir viagem Partir pra aí pra fazer o show Chama, cuja Então galera, a gente já sabe o problema que aconteceu aqui Como é que foi o CH? Probleminha técnico, né? O que? Trem de pouso Só que está tudo bem, graças a Deus Está tudo bem com a gente aqui, viu? A gente ia partir pra aí, só que o trem de pouso Quando ela se for lá em cima O bicho tinha o que pegar Aí estão trocando aqui pra gente partir Partir viagem, tá bom? Vamos ver se vai dar certo No nome de Jesus vai dar certo Cuja, chama Chama Calma amor, fica tranquilinha Fala minha galera de Japurá Estou aqui no aeroporto ainda, viu? Rapaz, triste demais aqui Estava doido pra realizar o show aí hoje em Japurá Desde nove horas da manhã que a gente está aqui pegado Minha banda todinha Todo mundo está aqui, ó Aqui ainda ali, todo mundo E os problemas técnicos na aeronave A gente não tem como chegar aí a tempo Até tentamos Três horas da tarde a gente conseguiu pegar o voo Subiu Quando chegou em cima o voo queria Que ficava a descer Ficava tripando assim Aí era todo mundo com medo Aí o piloto teve que voltar pra pista de pouso Quando ele voltou ele foi um agente Que não tem como chegar a tempo Que tem que tocar as peças do avião E é isso A gente ficou triste demais Porque a gente esperou tanto Viajamos Vendo lá do Nordeste pra cá Pra poder realizar o show E aconteceu isso A gente não pode ir contra a vontade de Deus Tudo no tempo de Deus Tudo no momento de Deus Mas falar pra vocês que não se preocupe Que a gente vai estar remarcando uma nova data O escritório da gente está em ação já Pra gente poder Remarcar uma nova data pra vocês E voltar aí na cidade E Japurá E botar muita pressão Botar muito prazer pra vocês E é isso Estamos aqui Vontade grande de tocar aí Mas infelizmente Hoje não tem como a gente chegar a tempo Pra realizar esse show Está remarcando pra gente Botar muita pressão Um abraço a cada um de vocês Fiquem todos com Deus Tamo junto Queria agradecer também O prefeito Ivan Nilson Foi uma força danada Foi uma fé danada pra gente tocar Está tudo muito feliz E até o material também O material que os meninos rodaram O rapaz contratando da gente Returou o material de barco Passou 11 dias Pra o material chegar aí Está podendo fazer um show perfeito aí Mas felizmente Contra a vontade do senhor Não pode agir né Então É isso Vamos marcar uma nova data Se Deus quiser Meu prefeito Pode confiar Que a gente vai estar voltando Nessa cidade E vai ser diferente Viu Vamos botar quente Chama na pressão Tamo junto Pois é rapaziada Como vocês viram aí Maceio sensação Desabafando sobre isso Que aconteceu com ele E toda a sua equipe Mas graças a Deus Que não aconteceu nada demais E está todos bem Cara Esse negócio de avião É muito complicado Ainda mais Esses aviões particulares Que faz tipo Esses transportes Pro lado do norte Aí vira e volta A gente vê acontecendo isso Não só no norte né Mas como no nordeste também Recentemente aconteceu Com Jonas Esticado E os outros cantores Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero você No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto